Rápido, se você apertar no like, se inscrever no canal antes de 30 segundos, amanhã vai ser o melhor dia da sua vida. E faltando poucos dias para o Galáctico chegar no Fortnite, finalmente um novo local foi adicionado dentro do jogo. E esse local daqui, ele não é um local comum, até porque esse local tem muitos segredos escondidos e o próprio nome dele já diz muita coisa sobre ele. E esse local daqui é da série de locais que começaram a aparecer dentro do Fortnite, mas você sabe o porquê que esse local apareceu? Tanto esse, mas como os outros locais também. O motivo real deles teriam aparecido dentro do Fortnite, e porquê que todos esses locais assim aparecem exatamente dessa mesma forma? Se você não sabe, calma que eu vou te explicar exatamente no vídeo de hoje. E se você sabe ou não sabe, comenta aqui embaixo também a sua teoria, que eu tô muito ansioso para saber o que você acha sobre exatamente isso daqui. Mas já explicando o nome desse local daqui, é a coleção. Ou seja, cada local teria como se fosse um chefe, um personagem principal e o local inteiro seria relacionado com esse personagem. O local do Pantera Negra, o local do Homem-Formiga, o local das Indústrias Estraque, e esse local daqui, que é o local do Colecionador. E se você já assistiu os filmes da Marvel, você com certeza conhece o próprio Colecionador. Que inclusive, ele apareceu no próprio filme contra o Thanos. E o Colecionador é uma pessoa que já viveu mais de mil anos. Como que ele fez isso? Eu realmente não faço a mínima ideia. Mas por causa dele ter vivido mais de mil anos, ele tem muita informação e muito conhecimento sobre muitas coisas. E exatamente nesse local daqui, a gente consegue ver várias coisas que o Colecionador acabou conseguindo e colocando dentro do seu museu. Como por exemplo, o próprio ovo do Katos. Sim, o ovo do monstro Katos está exatamente aqui, como você pode ver. É um ovo muito grande e não apenas isso. Mas aqui em volta de tudo, a gente tem vários segredos escondidos. Como por exemplo, essa própria parte aqui, que representa a parte dos barcos. Lá do Fortnite capítulo 8. E cada coisinha que está aqui, tem algum sentido. E eu já vou te explicar exatamente qual o sentido disso aqui. E como que vai ter relação direta com o próprio Galactus no Fortnite. E uma das coisas que poucas pessoas perceberam, é que exatamente aqui também, a gente tem muitos locais que ainda não tem nenhum item dentro dele. Como por exemplo, olha só isso daqui, que não tem nada dentro dele ainda. E não é só essa caixa daqui, que está completamente vazia. Mas também, aqui em cima a gente tem outras coisas muito curiosas. Como por exemplo, olha só isso daqui, um fragmento do meteoro lá da temporada 4 do Fortnite. E aqui em cima a gente tem o próprio relógio de torres tortas. Porém, se você joga Fortnite bastante tempo, você com certeza sabe que aqui no Fortnite mesmo, a gente tem o próprio local com o relógio verdadeiro de torres tortas. Exatamente nesse mapa. E não, não é aqui. E sim, exatamente nessa ilhazinha aqui, bem isolada do mapa. E subindo aqui em cima, a gente consegue ver mais algumas coisas, como por exemplo, esse próprio boneco daqui, que estava lá no Mega Mall, que tomou lugar lá de via do varejo. E vindo pra cá, a gente tem mais algum gnomo, e tem um outro na... Intense, intense, olha aqui embaixo, essa varadinha laranja aqui, ó. O que é isso? Nossa, isso aqui me lembra muito uma coisa. Isso aqui foi milhar pra mim, mas eu não sei o que é. Parece muito aquele lago do Saki, do capítulo 1, você lembra? Faz muito sentido! Você lembra o que tinha lá no lago do Fortnite? Só o jogador raiz vai lembrar disso daqui. Então se você é jogador raiz, comenta aqui o que você acha que tinha lá. E comenta também qual foi a temporada que você começou a jogar Fortnite. Porque exatamente debaixo desse lago tinha... Eu tô mandando aqui agora as esmagadoras do Hulk aqui, pro Davi Underline Kart. Que ele é inscrito aqui no canal intenso, deixa like em todo vídeo. E tá sempre comentando o nick dele aqui no canal intenso. Vou escolher aqui o embrulhamento verde, e vou clicar aqui em enviar. Em 3, 2, 1... E... Presente entregue com sucesso! Se você quer ganhar presente também é muito fácil, é só se inscrever no canal, deixar o like e comentar o seu link do Fortnite aqui embaixo nesse vídeo. E se você gosta do vídeo do canal intenso, é muito importante que você apoie o código intenso. E isso é muito simples e fácil e completamente gratuito. Você só precisa vir aqui em loja de itens, apoia o criador aqui embaixo, clicar aqui e colocar exatamente aqui, intenso. Clicar em aceitar e pronto. Tira uma foto e manda lá no meu Instagram, que é arroba Leonardo Beck, pra você estar aparecendo no próximo vídeo aqui do canal intenso. Ah, e lembra de me marcar na foto, tá? É só você postar a foto e marcar lá, arroba Leonardo Beck. E nessa temporada agora, eu só vou estar adicionando pessoas que utilizam o código intenso. Então já corre pra utilizar o código intenso, que isso vai me ajudar demais. Então já corre pra utilizar o código intenso, pra você fazer parte dos apoiadores do canal. Tinha exatamente o ponto zero. E essa temporada inteira do Fortnite agora, tá sendo uma batalha do Galactus, contra todos os personagens da Marvel, e as pessoas do Fortnite, tentando proteger o ponto zero. É uma batalha pelo Nexus. Mas por que o Galactus quer tanto o Nexus? Eu já vou te explicar porque antes, dá só uma olhada aqui nessa imagem daqui. O que será que essa imagem tá simbolizando? Isso aqui parece muito uma coisa que eu tinha visto lá no filme do Thor, há muito tempo atrás. Só que eu não lembro realmente o que que era. Se você sabe do que eu tô falando, por favor, escreve aqui embaixo nos comentários, que vai ajudar demais. E aproveita enquanto você tá se inscrevendo aí nos comentários, já aperta no like e se inscreve no canal. É de graça e você vai receber mais vídeos legais. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui no canal intenso, 11 horas da manhã e 5 horas da tarde. São dois vídeos todos os dias pra você que é inscrito aqui no canal intenso. Mas como que esse local veio parar aqui, intenso? Isso, Tlinski. Esse local, ele veio parar aqui por causa de uma única coisa. Olha ali pra trás. No topo da montanha, a gente tem uma coisa incrível. Um super portal. Olha só isso daqui. Se você reparar bem, todos os locais que chegaram no Fortnite vieram por causa de um portal. Porém, esse portal daqui não é o único do mapa do Fortnite. Até porque a gente tem outros locais dentro do jogo e que tem esses portais também. E o que acontece se a gente entrar nesse portal? Entra aqui comigo, vem comigo, vem comigo. Olha só, a gente vai lá agora pro celeiro do Tony Stark. Olha só isso daqui, Tlinski. Olha essa máquina daqui. A cada dia que passa, ela tá ficando cada vez mais forte. E ela não é a única coisa que tá mudando com cada dia que passa. Mas também, o próprio Galactus tá chegando cada vez mais próximo aqui do mapa do Fortnite. Mas por que você serve essa máquina? Essa máquina daqui, ela é uma máquina muito, mas muito importante pra história do Fortnite. Inclusive, essa daqui pode ser a única salvação pro próprio mapa do Fortnite. Olha aqui dentro, olha aqui dentro, vem comigo. Olha só isso daqui, Silêncio. Você consegue ver exatamente qual vai ser o plano do Tony Stark pra tentar impedir o Galactus de vencer essa batalha contra o Nexus. E se você olhar bem, isso daqui tá mostrando apenas uma única coisa. Sabe que coisa é essa? Qual? Não sei. Exatamente, duas coisas, na verdade. Eu falei uma, mas é duas. E quais são essas duas? Exatamente! Exatamente o quê? Exatamente! Tá mostrando duas coisas aqui, muito, mas muito importantes. A primeira coisa é, a gente tem aqui exatamente... Olha só o que tem no meu peito e olha só a mesma coisa aqui. O mesmo reator que permite que o Tony Stark fique vivo tá exatamente aqui. E não apenas isso, mas também toda essa máquina daqui, ela foi desenvolvida a partir desse quadro daqui. Todo o plano da máquina, toda a engenharia feita dentro da máquina tá escrito aqui. Mas o que que tá escrito em texto? Tá escrito que essa máquina daqui, na verdade, ela é uma máquina do tempo. E não apenas uma máquina do tempo, mas ela é uma máquina muito, mas muito parecida com uma máquina que a gente já teve no Fortnite há muito tempo atrás. Ah, então aquela máquina lá do viajante. Exatamente! As mesmas máquinas que trouxeram Torre de Neo, Cidade Torta e várias outras modificações pelo mapa do Fortnite, voltaram aqui exatamente pro capítulo 2 do Fortnite pra trazer uma grande modificação. Só que dessa vez, não apenas uma máquina que vai ser capaz de mudar o local, mas sim um conjunto inteiro de máquinas feitas pelo Tony Stark vão começar a mudar um local gigantesco no mapa, que é exatamente esse local daqui. Fazenda Frenética, Penhasco Praiano, Chaminés Chamuscantes, o Cinema de Carros, e toda essa área daqui vai ser completamente modificada. Mas uma das grandes modificações que vão estar chegando no Fortnite muito em breve é exatamente ali, na Autoridade. E essa modificação vai trazer a própria Torre do Tony Stark pra dentro do jogo. E não é apenas uma torre comum, mas sim uma torre com todo o aparato que o Tony Stark usa pra poder modificar completamente suas armaduras. Então quer dizer que a armadura vai ficar mais forte? Exatamente! E é esse ponto que é a segunda coisa que mostra no quadro. O Tony Stark, ele tá fazendo todas as máquinas aqui, porém ele tá tentando fazer com que a máquina não seja dependente uma da outra. E justamente por isso que ele acabou trazendo vários e vários personagens que vão ajudar ele nessa batalha contra o Galactus. As Indústrias Trask, o Homem-Morcego, o Pantera Negra e o Colecionador, Até agora, são quatro personagens principais que acabaram chegando no Fortnite. E a modificação que o Tony Stark tá tentando fazer é exatamente trazer essa base dele pra dentro do jogo. E com isso, ele conseguiu produzir a própria armadura que a gente viu lá no trailer do Fortnite. E se a gente seguir exatamente a sequência do trailer, a gente consegue ver que primeiro aparece o Tony Stark testando sua nova armadura, fazendo aquela modificação. E de fundo a gente consegue ver várias coisas, como por exemplo o carro do Tony Stark e também um novo baú do Tony Stark. Só que o mais legal e o mais impressionante não é essa parte, e sim a parte que é logo em seguida, onde aparece o Tony Stark usando a sua nova armadura com o seu novo poder. E esse poder, ele pode ter duas variantes, exatamente como o Dr. Destino, só que da maneira do Tony Stark. Sendo a manopla que ele usa pra poder atirar e uma outra fonte de energia que a gente consegue ver no próprio trailer que ele usa. A própria energia do seu reator no meio do seu peito. Porém, esses não são os únicos poderes que vão aparecer no Fortnite, mas sim apenas os primeiros. Porque até agora a gente só tem o Doutor Destino, o Surfista Prateado e o item do Groot. Porém, no trailer, a gente ainda consegue ver mais alguns poderes, como por exemplo, o próprio poder da Tempestade, o poder da Shihuk, da Ruka, e o próprio poder do Wolverine. E o poder do Thor também. Eita! E não é só isso que chegou também, lembra daqueles robôs roxos? Exatamente! Esses robôs roxos estão exatamente ali em cima, e eles foram completamente derrotados. Mas esse robô não é do Trask? Exatamente! De novo, Silinsk! Eita, tô acertando tudo! Não se empolga, não. Se esses robôs são da Trask, eles foram completamente destruídos, por que o Doutor Stark estaria trazendo a própria Trask pra cá? Você sabe? Não, não sei. Se você sabe, comenta aqui embaixo, ou é a sua teoria. Ou então me manda a sua teoria lá na comunidade do Sparkle, que o link da comunidade do Sparkle tá aqui na descrição. Ah, e um aviso bem rápido, as nossas comunidades do Sparkle vão começar a ter uma leve mudança. Uma delas é que duas comunidades principais eu vou começar a dar mais atenção, sendo uma de memes e a outra de dicas de como melhorar no Fortnite. Então se você quer melhorar no Fortnite, comenta aqui embaixo o destaque intenso, e aproveita e já entra lá na comunidade, que vai ter muito vídeo exclusivo, muita novidade exclusiva, pra ajudar você a melhorar cada vez mais no Fortnite. E se esse vídeo aqui tiver dois likes, eu posso trazer um vídeo exclusivo pra ajudar você a melhorar cada vez mais no Fortnite aqui no YouTube. E já manda pro seu amigo deixar o like também. Mas intenso, por que esse robô foi destruído? Exatamente, Silêncio, que esse robô foi destruído, porque ele era meio que inimigo dos personagens principais, e isso a gente conseguia ver no próprio trailer do Fortnite. Porém, existe aquele ditado muito famoso que o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. E é exatamente que essa temporada se resume. Todos do Fortnite vão começar a trabalhar juntos. É por isso que todo mundo que tava aqui na autoridade acabou cedendo a esse espaço pro próprio Tony Stark poder fazer a base dele, e construir toda a armadura, e ter um local muito melhor pra poder desenvolver essas máquinas daqui. Até porque vamos combinar que esse celeiro daqui não tem como produzir nada, né? E agora que esses times começaram a fazer as pazes, e a se juntar contra um único inimigo, a batalha realmente vai começar. E qual seu lado? Galácticos? Ou heróis do Fortnite? Escreve nos comentários. E se prepara, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar exatamente aonde que é a base secreta que tanto o Espectro como o Sombra começaram a se reunir. Os dois times finalmente começaram a trabalhar juntos, e eu sei exatamente aonde eles estão. E você vai descobrir no próximo vídeo aqui do canal Intenso. Então já aperta o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. É só você clicar nele que vai deixar ele barulhento, e é de graça, e você vai receber mais vídeos legais. Lembrando que tem vídeo todo dia aqui no canal Intenso, às 11 horas da manhã, e às 5 horas da tarde. E se você é de Portugal, é às 3 horas da tarde, e às 9 horas da noite. Então já coloco um alarme aí pra você, sempre o seu primeiro a comentar aqui nos vídeos do canal Intenso, e ter a chance de ser adicionado. Muito obrigado mesmo você que já deixou o like, você que apoia o Código Intenso. Eu te espero no próximo vídeo, tamo junto, e até o próximo vídeo!